Vou tentar no outro time Nada, vambora Aprimoramento completo Que pinga é esse? Foca no jogo e vamos... Meu Deus do céu, tu vai fazer isso ai mesmo? Começar em cima Ah, eu vou porque eu consigo mais farm Pera ai que eu to chegando pra te ajudar Vamos lá Por que que é esse teco teco ai? Teco 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 Tá fazendo teco teco ai estranho Ah, é meu mouse Não parece ser mouse não Cara, que sorte que o top inimigo não pegou no vídeo Ia perder do mesmo jeito Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Não! Não! Mata! 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 Depois você vem! A bolagem! Eu vou roubar o Glutus Cara! Vai roubar nada! Duvido! Você! Você já roubou o Glutus Cara! Eu vou roubar com você! Uh! Errei! Ah! Como é bom ver um Defarmano! Que alegria! Como assim? É o tipo de fanatismo dos caras, velho! Vamo lá! Vamo lá! Dá pra ganhar! Oh! Vem aqui que a gente pega um kill, hein! Fala mesmo! Claro! Opa! Se o cara reformar a gente leva a 1, eu vou te botar! Que desperdício! Vem! Cadê rapaz? Você não terminou essas galinhas ainda! Não! Eu vou fazer! Meu Deus do céu! Que demora rapaz! O cara já foi na base já! Volta aí! Vem! 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 Ah! Ele acha que ganha a farm aí! Deixa eu dar noção aqui! Ó! Já gastou o TP já! Aí! Vem! 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 Uh! Cliquei errado! Ixi! Eu dei a navalha pra trás! Rapaz! Eu tô com vergonha de jogar com o microfone! Rapaz! Você tá jogando com o microfone no teclado? Eu vou morrer! Deu lag! Como que tu morreu pra selva? Porque ela que deu lag! Tipo, eu apertei pra dar o W e não foi o W! Iiii! Sou ao lado! Ah! Que isso! Cara! Eu vou fidar dessa partida! Se eu não fidar hoje, eu nunca mais fidei na vida! Vamos lá! Vamos chegar na bolacha! Mas tu ainda tá na galinha ainda! Se vingando dela! Essa galinha é sagrada! Galinha é sagrada! Não era melhor eu ter ido na outra não! Ali do lado! Ter ido no blue direto! Ah, depois! Fica nice! Ah! Galinha é sagrada! Entendi! Hum! Deu ruim! Segura! 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 Demorou! 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 Perdi a assistência! Caraca! Eu só quero a minha assistência! Ô Zê! Tem uma TP aqui não? Acabei de usar o TP! Ah! Mas tá bom! Peguei aqui! Isso aqui tá valendo! Tá worth! Para de me pôr tudo a re-roll dele! Rapaz! Tira o microfone do teclado! É que eu jogo no notebook! Microfone e no teclado! Ah! Entendi! Por isso que eu tô ouvindo esse teco teco! É bom que dá pra saber se você tá clicando direito! É! Se der um misclick você não vai se perceber só pelo áudio! Pois é! Ih! Quando o tec for deu outro som! Estou mostrando esse pouco! Pelo cuidado! Eita! Você não obedeça a sua mãe não! Você não vai tomar uma surra! Opa! 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 Você tem que respeitar a sua mãe! Eita! Lá vai ele! Ajuda o menino aqui rapaz! Vem cá! Vem por aqui! Não! Rita aqui! Rita aqui! Vem pra cá e Rita aqui! Meu Deus do céu! Vai embora! Vai embora os dois! Vai pra torre! Boa! Aqui tem mecânica! Opa! 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 Só vai! Só vai! Não! Foi da hora! Procala! Cora! Corre! 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 Fiora a flecha! Fiora a flecha hein! Opa, claro! Opa! Eu só posso fazer esse lado da cama e a gente já vai bater um papo. Olha que cagaço dos caras. Então Zera, pra gente bater um papo. Mas tu tá aqui atrás, eu não vou te esperar pra conversar não. Eu ia chegar no teleporte. Mas você não tem TPC, é a jungle? Então, esse é o meu segredo. Eu nunca tenho um TP. Mas agora foi engraçado não. Tô ligado. Cuidado! Meu Deus, onde sim tá aí? Corre galera! Aí galera! Ó, tô chegando na bolagem. Cheguei. Pra eu me pôr respeito nessa cena. Fazer o blue! Tô sem smite. Eita, vocês vão sem smite mesmo? Corajoso, hein? Ó, aqui tem coragem. É! Não cagou não, né? Não cagou não. Só tá bom. Aí menino bom! Que isso! Aqui tem mata mesmo? Pega a metralhadora. Pega a metralhadora. Bora MF, ela tá sozinha eu acho. O barrado morreu? Não, são mentiras. Gente, o Zé já me respondeu no Twitter. Ele respondeu vocês? Não, eu só respondo alguns. Zé já me respondeu, Zé. Lembra quando eu perguntei se eu podia fazer mais amizades no Discord? Você me respondeu que sim. Então, pô. Só que aí você fica fazendo inimizade. O Discord é pra isso, velho. Você fica só fazendo inimizade. O pessoal pede pra você fazer as coisas que você não faz. E aí? O momento exato pra farmar ele. Ah! Tô testando. Aí eu farmei, viu? Aqui tem respeito. Lançou a árvore ali atrás ali, ó. Ou não tem, ó. Mas vamos nessa senhora de vida aqui, Nassahela. Ele é uma Evelyn, mano. Sempre é bom ter uma visão. Mesmo que não pega. Mas vai que... Deixa eu lançar aqui. Vamos com respeito nessa senhora. A oportunidade não compensa que eles que esperam. Calma que eu vou voltar nela. Espera aí, ó. Vai nela! Espera, não! Espera, rapaz! Meu Deus do céu. Olha a mecânica. Eu vou sair aqui. Não! Sai, sai, sai daí! Sai! Vai pegar meu XP! Olha, rapaz, que eu te pego também em ataque. Olha, rapaz, que eu te pego também em ataque. Olha, eu tô pressentindo que tem alguém aqui. Fire evidente. Ah, é, sou eu. Ah, é, sou eu. Que isso, velho? Tem ult! Demorou demais. Não, não. Sai, sai, sai! Meu Gold, velho! Derrubei ela sozinha! Oh! Oh, cadê os vídeos do seu canal? Você tem postado os vídeos do seu canal? Você tem postado os vídeos do seu canal? Ah, é, você vai dar deslike? Não, só estou perguntando um pouco. Você não falou mais, não falou mais nada. Não vai não, vai não, vai não. Só corre, que eu vou atrás. Posso ir? Vai, vira nela, pode virar. Vira nela, vira nela, pode ir. Boa, boa! Boa, agora jogou nice, hein! Aqui é o melhor listinho do país. Beleza. Oh, oh, oh! Mas cadê? Você tem postado os vídeos do seu canal? Eu vou lançar ela pra gente base. Oh, meu canal! Ele player do que mora. Tem edição nice. Beleza, bora, base, base. Boa! Boa! Quase 2k de 12, né? Oh, 2k a 0, 7 kills a 2. Tá bom, meu patrão? Tá bom demais. Tá com quantas assistências? Uma? E... Tá bom então, não? Ei! Por que eu sou humilde? Ah, aquela velha e boa desculpa da humildade, mano. Vocês querem inverter, bot? Oh! Não, aqui tá de boa, velho. Inverte lá então. Vem, tem blue. Tem blue. A ordem resiste por minha causa. Não, é pra pegar blue. Vai top, vai top vocês. Bora, bora, bora. Bora lá, tô indo. Ah, beleza! Sai! Vem! Blue, vem mid! Blue, vem mid! Blue, vem mid! Velho do céu! Vem aqui logo, chão! Ó! Ó! Vou pegar uma kill. Pera aí. Deixa eu ir lá pra cima. Vou fingir, na verdade, que eu vou lá pra cima. Iiii! Vocês saem? Vocês matam? Obrigado, bardo! Ei, droga. Ele tá de raio de intriga ali. Esqueci da justiça que sempre vem, senhor. Implacável! Eu não morro não, rapaz. Vou matar ele. Duvidou matar ele? Não. Eu duvido. Eu estou chegando para cá, tá? Vamos, dispara aí! Desculpa na torre. Ah, tem Ward. Droga! Ah, essa ward ali me quebrou Devia ter virado no bardo Acho que eu consegui matar ele Em Tankless Spree? Corta Cortar a DC é bom, disseram Antes de começar sua partida Ó, cadê você? Não vai atrás disso, rapaz Eu vou Ó Eu podia ter saído vivo, né velho Fui fazer a play e me lasquei Eu queria matar esse corte Mas sou humilde Não, pelo rio não, pelo rio não Vem por aqui, vem por aqui Pelo rio não, pelo rio tem o arde Pelo rio não Pelo rio tem o arde MF ta querendo subir Não, não, ela vai tirar o arde e vai vir pra cá Ou aqui Mas aí dá pra vocês pegarem ela no meio do caminho Ó, feipou pra farmar Por baixo, isso aí Ela vai correr pra mim e eu mato ela Pode ir Vai nela, vai nela Vai, vai, vai Boa, dá um insect agora que eu quero ver Ó, ele mata mesmo Ó Ó, ainda deixei aqui o fuzeto Tivemos Minha paciência se esgotou Minha paciência se esgotou Minha paciência se esgotou Se tu quiser vim pegar a assistência... Oh, oh, oh! Ganhei tempo, galera! Ganhei tempo! Melhor é correr! Ah, eu hitei errado! Que vacilo! Quase morri! Aí, ó! Tem um mecânica, não, galera? Sai, meu filho! Não é algum caminho bom para a sua pessoa! Preparar para voar! Eu vou atrás de barba! Ô, Sayaman! Você sabe contar? Ah, não! Eu ia ser bait, né? Não, não é bait, não! É que seu frag tá um contadinho... Ah, que mentira, velho! Eu errei meu W! Eu é! Eu peguei a kill! Eu peguei a kill! Eu sou um menino muito bom! Eu peguei a kill! Tá um menino bom? Sou! Vamos pegar a cobra, né? Né? Que menino chama, que irá lhe atirar! Tá assistindo Dragon Ball? Uhum! É bom? Muito! Qual a parte que você mais gosta do Dragon Ball? Bom! Eu só... Eu só... Queria que o Gohan voltasse! Queria que o Gohan voltasse? Ele foi pra onde? É, é... O Barra tá sumida aqui, viu? Oi? O Barra tá sumida! Tá aqui, ó! Hein? Ele foi pra onde? Não apareceu aqui até agora! Hein? O Gohan foi pra onde, o Sayaman? Ah! É que ele foi seu inútil e no... Ah! É que ele foi seu inútil e no... É que ele foi seu inútil e no... É que ele foi seu inútil e no... Que mundo... De onde essa música mesmo? Rapaz, se tu que tá cantando não sabe... Imagina mais que nós que não tá cantando vai saber, velho... Não quer fazer mais pop aqui não, ó! Ih! Deu ruim! Deu ruim! É, não! É, não! Cheguei! 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 A quadra aqui! Vem! 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 Vi! Oh gente! Vocês vão ficar só olhando mesmo?! Ajuda o garoto que é da doente! Ô meu filho! Você morreu de ult mesmo também! Sabe que sua ult além de dar dano ela cura né? O... O eco Eu vou matar... Oh oh! Vou roubar e matar! Nossa! Era Quadra Kill ali... Certeza! Vai, agora, pula na guardia... Agora vai! Ih, errou o quê? Errou! Tá bom, tá bom, foi bom, foi bom! Eu só queria roubar o Farmer Isso aí, bom menino Ó, leva aqui, avança bot Aqui, avança bot Derruba aquela torre ali pra nós Derruba a torre Isso, bom, vai Fala Hoje está um dia lindo É o quê? Hoje está um dia lindo Tá mesmo, viu? Tá um solzinho Não tá tão quente Ontem tava calor desgraçado Mas hoje tá mais tranquilo Vai, eu quero ver o Insec agora, hein Ih, não deu certo não Tô sem luxo Corre aí Eu vou morrer Ó, puxa pra torre Puxa pra torre É, como proceder? A prova de bom modo é a partir Só os covardes, pode A prova de bom modo é a partir O modo é a paciência, sabia? Vamos Ó, ela gastou A oportunidade de recompensa Que eles se esperam Não sei se eu mato esse cor Vamos avançar top, galera Ele foi pra onde? Eu vou nele, eu vou nele Você vai embora com o teu Ah, que mentira que eu errei isso aqui Velho Nossa, não usei meu W Ih, ué, morreu Puta é, puta Boa Alergia Pô, na moral, eu sinto falta de roubo de vida Velho Me tá me meado aqui, ó Deixa eu fazer uma dança da morte Oh, 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 quem confia que eu roubo? Mas não tô nem fazendo, pô O negócio tá daqui a 15 segundos Ah, relaxa, eu roubo Mas não tem, como é que você vai roubar? Rouba aí, vai! Esse aí é roubador Meu Deus É um ladrãozinho Eu roubo menos Vai Meu Deus do céu Cuidado, bigode Ó, vamos, insect, insect Vai Corre, corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim, reina Desce Desce O céu, é que faltou ousadia Faltou habilidade Faltou um dedinho, né? Ó, eu ia dar insect Só que falta tua habilidade Ó, malandragem, ó Ó, malandragem O malandro, ele não pode desistir de fazer as plays Sabe por quê? Malandro, alente Dermis, nojente Matou o meu adulto Ah, que nojento Ó, acertou ele, né? Dermis, pega esses Cercos humanos Calma, calma Calma, que eu não tô chegando Uh Eu mato ela Daqui pra mim Duvide de ti mesmo Vai tentar de qualquer jeito Olha, Lavia A tempo é te bala da toa Olha, tremenda scream No escuro, viu? Cadê o dragão? O que eu ia fazer? Ó, eu vou roubar Roubar o quê, rapaz? A gente já matou todo mundo Faz isso aí Como se eu roubasse a nossa, praticamente? Eu vou roubar, ó Eu vou deixar você fazer E vou roubar Vai, rouba, então, vai Ó, tem um bardo ali, ó Cuidado com ele Relaxa, eu vou roubar Ele tem dano Eu tenho Você tem ult, blitz? Vem, deixa eu fazer o ult Antes dele usar uma habilidade Quando tiver perto de ele morrer Ah, pode deixar Só folga drag, folga drag Só vai, leva aí Ó, menino bom Falei que ia roubar Tu roubou o dragão nosso? O bot que já dá pra ter caído Roubou o dragão Ó, vou embora, hein Quem é esse Arthur no perto de mim? Quem é ele perto do grande Saiyaman? Um, dois, três, né? Tá vindo todo mundo pro bote mais uma vez Calma que eu tô chegando também Relaxa Deixa acontecer Vai, tô chegando Ó, 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 ó Tem que esperar da gente chegar, hein Deram uma olhe aí, hein Vai Eita, cê Tinha que ter picado ela Ah, você não tinha ult My bad Bem, nós vamos perder essa partida por causa do corte Na real não, pô Não era pra tu ter vindo por ali, não A gente tinha visão dela Era só a gente ter esperado um pouquinho Aqui tem coragem Sua colandre foi destruída? Bardo God Não responde, não responde Meu Deus do céu Velho Aí os caras perguntam Mano, por que eu tô no bronze? Ah, deixa ele, rapaz Ele tá feliz Explique o que é essa, Deus Ó, eu tô de hoje Eu vou direto no bardo, hein Ô, gente Eu sou o amigo Vai, dá um seque aí, vai Eu sou o amigo Eu sou o amigo do alma negra É o homem que matou o mar morto Quem é você? O homem que matou o mar morto E roubeu o dragão do capítulo Você que matou o mar? Vai, mata, mata, mata Vai Ó, aqui tem habilidade Não é? Nem sabia, né, que ela ia sair Não Espera que eu vou esperar Passar final Que é o melhor L5 de vocês É Space Fala, Bluton Mete o grebão aí pra nós Ah, meu Deus Eu tô falando aqui, tá bom Tá cacê Ah, tá cacê Tá cacê Sai, sai daí Sai, sai daí Ai, cacê Foca, mas eu Não tem foca Mas tem morsa Meu Deus do céu Ou Imagine Fica sem recisso Viu ruim Muita resistência magica Muita resistência magica Não vai dar dano Vem disc Seda Mas vamos comer Tem gesagt Se você vir ajudar oder Por favor Ora Pode Não É Eu quero uma deficiência. Gente, o Baron! O jungle é você, meu filho, você que tem que dar as cal. Não, é que eles vão fazer o Baron, a gente tem que roubar. Vai, guarda lá, vai para você roubar. Na real, dá para a gente fazer, hein? Oh, vamos lá, eu vou roubar o Baron. Oh, vamos andar as entradas aí. Não, não, põe as trap ali já, começa a fazer já. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Quem vai atacar? Vai atacar aí já. Oh, ninguém está ganhando. Estou morrendo. Dá para fazer de boa. Não perde esses mines não, pelo amor de Deus. Eu vou roubar. Ninguém vai pegar não. Ninguém vai pegar não. Vamos embora, só sai. Alguém vai... Só sai, vem, vem aqui da pp, vem, vem. Vamos embora. Dá B. Ai, eu falei que eu ia roubar. Por que você está te ensinando na sua casa, mano? A coisa que eu mais ouvi falar desde que a gente começou é roubar, velho. Falar o quê? Desde que a gente começou a jogar, você só fala em roubar, velho. Está normal indo para casa, alguma coisa em cima. Não, relaxe. Não, relaxe. Aí, ó. Aí, ó. É... E aí, ó. Ai, cacete. Me lasquei. Quatro, né? É tempo. Eram quatro. Eu acho que não tinha visto a Evelyn, nem a Fior ali. My bad. Ulta, ulta eles! Ulta eles! Dá bicuda! Boa, menino bom! Dá bicuda! Ah, você tinha que ter lutado nele. Cara, meu flash ia sair em três segundos. Não, você lutava ele e saía no flash depois. Deu mole, trollou. Trollou. É um trollãozinho. É um trollãozinho. Fala o mesmo. Os caras estão de hack. Ah, deve ser. Sabia que eu estou sete barra dois? É que os caras estão de hack e não mostram... Aham, estou vendo. Eles estão dragão. Ah, mas é do vento que está de barra. Opa, eu vou roubar! Vocês estão... Quem está de barra ainda? Sobrou um barra, não sobrou? Eu acho que é o Echo. Vamos juntar mid. Na real, acho que nem rola juntar mid pra ficar no split. A gente não tem time pra lutar com eles, não. Vai ter que ser no pick-off mesmo, no split. Vamos vocês todos no top. Eu estou no teleporte. Vocês podem avançar lá. Eu roubei. A sociedade precisa de dragão. Ué, eu já falei quase nada. Tem três mid. Defende ou o quê? Não, só vai. Vai, vai top. Vai avançar no top que eles vão aí ou eles vão vir me parar. 5 minutos, dragão de fogo. Agressar no top. Guarda ali dentro. Quer ver vocês não vêm? Eu não estou vendo isso. Pera, Wilson! Aí, olha! Ou eu estou me levantando porque sabe quem é você. Vai top, Ulicim. Vai top, Rapaz. Vai nele, vai nele rapaz, eu não to aqui contigo, não, agora vai mais não pô, ai leva top ai, "'Veio velho brilhante e tu não sonhei como Que 다니 bom viejo, foi Ih que focado Fou focado Bla Galvati Fama aqui, faz isso aqui, o olive no saldo, vaz тран travail Faz o olive no saldo Rê, o blue no saldo? Leo foi um insect lindo Deu mole ûe emocks Que ele tava ali contigo pro Ainda podia ter uma frase pronta. É que eu olhei no Tchadon, já tava até saindo já, velho. Ih, a mãe dele puxou o cabo da internet. Agora dá pra ganhar. Opa! Não é, velho. A memória pesada do passado não melhora com a idade. Puta! Ah, não deu, velho. Só sai, só sai. Sai, Remer, sai, Remer, sai! Nossa, velho. O corpo tá muito forte. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Tô muito bom, galera. Onde é que ele tem uma mecânicazinha boazinha? Às vezes ele é erro, mas às vezes ele acerta. Tô muito bem acertado. Oh, vou matar. Eu não jogo de licença porque eu não me dou bem com ele. Não sei porquê. Ah, mas é só aprender, velho. É só jogar que vai. Eu tenho que aproveitar. Tem que fazer resistência mágica e fazer um X-Drink. Porque eu acho que eu não morro mais pro Scork tão rápido, não. Tira aqui, tira aqui, tira aqui o portal. Tira aqui, tira aqui o portal. Eu quero que a gente tá pistando. Noé só carregou duas lantas. Ele tá carregando quatro. Ô, galera. Ó. Vai no barro que nós vamos roubar. Eu vou roubar. Você é muito roubador, hein, rapaz? Fora, rapaz. Não tem que fazer. Vai, rapaz. Esse é o último vácuo. Não tem o que fazer. Não vai, não. Só abaixa na torre e sai, sai. Mata ela, Bliss. Então, deixa que eu mato. Eu vou roubar só aqui. Que é isso, hein. Volta agora. Vai embora. Oh, às vezes, parece até que é outra pessoa jogando. Oh, sai, man. Oi. Ó o guarda aí atrás de tu. Eu sei, eu sei, eu sei. É, eu também acho. Por que essa bicuda pra trás aí? Agora é ele, sim. Cuidado, é ele, sim. Força de vontade. Força de vontade? O que é que força de vontade tem a ver com isso? Ó, tem barão. Vamos roubar o tubarão? Pra tu roubar o tubarão nosso. Claro, opa. Chamou? Deixa eles fazer dragão lá. A gente vai aproveitar e não vai no... Não, não. Fazer dragão no bigode esquerdo. Então, vamos roubar. É dragão de quê? Ah, dragão de fogo. Dragão no bigode esquerdo. Corre, corre, corre. Ó, guarda aqui. Guarda aqui. Opa. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aqui, aqui, ó. Aqui, vem, Blitz. Vem, Blitz. Vem aqui, vem. Ó, eu vou roubar. Deve? Acedor. Vem. Ó, eu vou roubar. Aí, falei que ia roubar. Falei que ia roubar. Deu pra sair? Tudo ok? Tudo em pé? Ok. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vambora. Vai fazer o dragão, vocês. Vamos fazer o dragão, dragão. Vai, menino. Boa. Dragão. Vamos lá, no dragão. Ó, vou matar o dragão. Vai roubar o dragão sozinho. Isso é bom demais. Sozinho, ó. Esse aí é bem gatinho. Ó, tô roubando. E aí, não tinha muito o que fazer, não. Não vai não, Echo. Lembra o inimigo do. Lembra o inimigo do. Agora sai. Sai, sai, só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai. Dá um hit nela pra pegar meus speed. Dá um hit nela pra pegar... Ah não, vai embora, vai embora, vai embora. Nossa, olha o hit nela. Rouba o hit dele, rouba o hit dele, dá. Vale sim! Pula, não, ah! Nossa, vai embora, vai embora, vai embora. É gode, é gode, é gode. É gode demais, rapaz? Tu é doido? Quem é? Revolta perto desse rapaz? Esse aí, imagina os cálculos. Cuidado aí, Blitz. Só sai, só sai. Vai, bot. Na real, não precisa nem bot não. Só sai mesmo. Tem alguém de Barron ainda? Ninguém de Barron, né? Tá de Barron? Eu. Pronto, espera então. Volta, volta, Blitz. Blitz. Obrigado, meu jovem. Gente, vocês vão me chover que eu matei o dragão de novo. Não, sua piada não foi boa, né? Cara, a gente fez quatro dragões só porque eu tô no time. Aqui, aqui, aqui. Corre, corre, pulei. Vai embora. Ah, dá prazinho. Muito obrigada. Ah, o som de Sweet Dreams. Ih, cacete. Dei mole. Quanto tempo de Barron ainda, Listinho? É... Tecnicamente, ainda falta um quarto. Show de bola. Mas só quarto nem sala, cozinha, nada, né? É. Vamos lá, vamos mid, vamos mid. Vamos todo mundo mid. Pode avançando aí. Eu acho que eles tão fa... É... Não, eles não tem o que fazer. Quark e a MF estão fazendo frontline, eu acho que isso é meio estranho, velho. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá do mesmo. Oh! Vem, 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 vem. Não. Matei. E esse KS feio aí, rapaz. Não tem vergonha não? Bora aqui fazer bola. Vem cá. Vem. Eu vou chamar o KS feio aqui do Shadow, porque o Shadow não é roubado. Show de bolinhos. Show de bolinhos. GG. foi oi 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 para três ó caraca é muito ladrãozinho mesmo não é mesmo vou te contar eu tava com azar nesse dia que não tava ganhando nem uma chave durante duas semanas aí vai ganhar uma chave ganhou assim ó eu andei com vocês alguém mais chave também porque estive fechado aí é nossa